Música 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 Doutora Fabiane Com a divulgação dos nomes dos principais foragidos aqui da delegacia de TAPS A senhora acredita que a comunidade possa colaborar mais com a localização desses criminosos E a Polícia Civil possa efetivamente prendê-los? Com certeza A ideia até de divulgar os principais foragidos aqui da delegacia É justamente no intuito de fazer com que a comunidade auxilie o trabalho da polícia Principalmente em especial na localização desses indivíduos Porque as informações que a gente tem é que esses indivíduos continuam cometendo crimes na cidade Eles permanecem na cidade, cometem delitos Então seria muito importante que a gente conseguisse efetivar a prisão deles Então a gente pede para a comunidade que nos auxilie, que colabore com a polícia Nos dê qualquer informação da localização desses indivíduos Que a gente vai estar fazendo o possível para estar efetivando a prisão dos mesmos A comunidade tem participado das ações da Polícia Civil? Tem colaborado ou continua sendo um pouco menos participativa? Eu estou bem satisfeita com a atuação da população aqui em TAPS A gente tem contado com o auxílio da população A gente tem contado com o reconhecimento de autores de delitos Então a gente tem recebido também muitas informações de crimes, de autores de crimes Então isso tem sido bastante importante no desenvolvimento do nosso trabalho A gente espera que a população participe ainda mais A gente acredita que isso vai acontecer com os próximos resultados Que a gente vai estar apresentando daqui uns dias, nos próximos dias Com relação a investigações aqui da delegacia Então a gente espera que a população acredite no trabalho da polícia Confie no nosso trabalho Até porque o que a gente desempenha é para a sociedade E auxilie então a gente a desenvolver a nossa atividade Alguns áudios por WhatsApp e algumas manifestações entre pessoas na rua Algumas conversas entre as pessoas na rua Tem deixado um pouco de receio de ter organizações criminosas Oriundas da capital e de outras partes do estado atuando em TAPS Procede essa informação e efetivamente poderia ter uma organização criminosa Como essa que tanto se ouve falar aqui no estado? Na verdade TAPS não conta com organizações criminosas Estruturadas ao nível de Porto Alegre Por exemplo, a nível de capitais O que a gente tem aqui são criminosos Que são, digamos, associados a essas organizações Não que eles sejam membros efetivos dessas organizações de maior periculosidade Então a população não precisa ficar nervosa Nervosa, ficar assustada É claro que a gente tem aqui muitos criminosos Que a polícia justamente está trabalhando para poder tirar eles de circulação Mas com certeza isso não é um motivo para que a comunidade também fique em pânico Achando que a nossa cidade agora está dominada por organizações estruturadas Que não é essa a realidade Então a gente tem criminosos que são afeiçoados Que são associados a essas organizações Mas não necessariamente são integrantes, membros efetivos das mesmas Música Música Música